Criminosos explodiram um banco em Rio Pardo de Minas. Na madrugada desta quinta-feira, 8, de acordo com informações da polícia militar, cerca de 15 homens participaram da ação e se dividiram em três grupos. Um ficou em volta do quartel da PM atirando, outro permaneceu monitorando as casas dos policiais, enquanto o restante da quadrilha explodia a agência bancária. A ação simultânea durou 45 minutos. Um dos tiros acertou a parede do quartel e cinco disparos atingiram uma viatura. Ninguém ficou ferido e quatro pessoas foram presas na manhã desta quinta. Segundo a polícia, a parte externa da agência ficou danificada e o local foi isolado até a chegada da perícia. O valor levado não foi divulgado. A quadrilha fugiu em carros e motocicletas por uma estrada vicinal e quatro integrantes já foram presos pela polícia militar, que fez seco e bloqueio em várias locais, que dão acesso ao Rio Pardo de Minas. Segundo a PM, eles foram localizados em um carro na MG 404, que liga Tayo Beiras a Salinas. Uma mulher está entre os detidos. Dentro do veículo, os militares apreenderam várias cédulas de dinheiro, mas o valor não foi divulgado. Ao serem questionados, eles negaram o crime e entraram em contradição. O veículo e o dinheiro foram apreendidos e serão encaminhados à delegacia de Rio Pardo de Minas, junto com os suspeitos. O veículo e o dinheiro foram apreendidos e serão encaminhados. O veículo e o dinheiro foram apreendidos e serão encaminhados.